Com notícias da guerra, a Priscila Asbeck vai nos atualizar sobre o confronto entre russos e ucranianos numa página muito específica agora, né Priscila? Bom dia de novo. Exatamente, Colombo, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Como a gente falava mais cedo, uma usina hidrelétrica foi bombardeada na região de Kerson, que fica no sul da Ucrânia. As imagens são impressionantes, mostram que a barragem ficou completamente destruída e que a água invadiu os arredores da região, invadiu casas, destruiu redes de esgoto, redes de energia e colocou sob risco milhares de pessoas. Agora, as últimas notícias que chegam, Colombo, são notícias de uma guerra de narrativas, porque os russos acusam os ucranianos desse ataque. Eles falam o seguinte, que os ucranianos fizeram uma sabotagem para conseguir avançar ou distrair os russos sobre a ofensiva que eles estão tentando fazer e que, nas palavras dos russos, não está dando certo. Por outro lado, os ucranianos dizem que esse foi um ataque terrorista russo. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia disse que uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, deve ser convocado. pediu mais sanções contra os russos e falou também que esse ataque já tinha sido discutido previamente pelos russos, inclusive com propagandistas na televisão russa, dizendo que esse ataque foi planejado com antecedência. Então, os russos dizendo que os culpados foram os ucranianos pelo bombardeio dessa hidrelétrica e os ucranianos dizendo que os culpados foram os russos. O que dizem alguns especialistas que são consultados em reportagens sobre esse incidente? Eles falam que uma barragem, como a barragem de Carrovica, são barragens que são muito robustas, que são feitas para aguentar uma pressão muito grande. Então, para demolir uma barragem, uma estrutura como essa, talvez seriam necessários bombardeios de longa distância com mísseis de cruzeiro que poderiam ter sido avistados. Então, talvez, eles especulam, isso não é uma informação oficial, claro, eles especulam que isso pode ter acontecido por meio da detonação de alguns explosivos dentro do interior dessa represa que estava sendo ocupada pelos russos. Então, uma guerra de narrativas muito forte. 16 mil pessoas, Colombo, estão em zonas críticas na margem do rio de Nipro, que é o rio que corre essa represa, ou que corre o que era essa represa. E essa represa é responsável tanto por abastecer com água potável a população da região, quanto com energia e também para a região da Crimeia. Então, depois desse ataque, a falta de estrutura também deve afetar ainda mais a população local e deve exercer mais pressão sobre o local. E um último ponto, Colombo, também, que é o risco de segurança sobre a usina nuclear de Zaporizia, que é a maior da Europa. O órgão de vigilância nuclear da ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica falaram que estão monitorando de perto a situação nessa usina nuclear, mas que, por enquanto, não há risco imediato de segurança nuclear, a despeito do que diz Kiev. A Ucrânia fala que existe um risco, inclusive, para essa usina. A água da represa, desse reservatório, que era formado por essa represa, era usado para resfriar também essa usina nuclear. Então, uma situação bem dramática que acontece em meio à suposta grande contra-ofensiva. Os Sussos dizem que essa grande contra-ofensiva dos ucranianos já começou. Autoridades americanas, também ouvidas por fontes de grandes jornais, como o New York Times, também falam que essa grande ofensiva já teria sido iniciada, mas os ucranianos não falam exatamente qual data para o início dessa contra-ofensiva, apenas deram sinalizações. E a gente já segue acompanhando todas as informações sobre a guerra na Ucrânia após esse novo episódio dramático dessa destruição dessa usina hidrelétrica no sul do país. Volto com você, Colombo.